Começa agora, Sena Show Ah, ponto guia investe, blá 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 Dez coisas que os pobres fazem e os ricos não Ok E o outro é hábitos que geram pobreza E o outro é hábitos que não te deixam sair da pobreza Então, vambora Aí eu tenho que clicar no link, né? Dez coisas que os pobres fazem e os ricos não Parece o início de stand-up do Whindersson Nunes Vamos lá Caralho, tem uns canários aqui cantando brabo, hein? Porra Vambora Ah, não quero ativar Pronto A principal diferença entre pessoas pobres e pessoas ricas está na mentalidade Ah, tá, pensei que era no dinheiro Você ainda Você pode ainda não ter percebido Mas os pobres fazem coisas que os ricos não fazem Essa diferença de mentalidade entre ricos e pobres É determinante para o sucesso financeiro E mesmo O que torna as pessoas ricas são seus hábitos Grandes investidores de sucesso compartilham de segredos da mente milionária Que os ajudaram a enriquecer Isso fica claro quando analisamos certas coisas que a maioria dos pobres fazem Que a maioria dos ricos simplesmente não Então, quando falo pobre, não me refiro a dinheiro Nem quero menosprezar pessoas financeiramente pobres Ué, meu amigo, mas peraí também Porra Aquelas que dão todo um nó só para não ofender ninguém, tá ligado? O medo deles de ofender Puta que pariu Vambora Estou falando de mentalidade A mentalidade pobre é um conjunto de pensamentos e crenças limitantes Que te impedem de prosperar independente do dinheiro que ganhe Mentalidade pobre ou rica não tem a ver com quantidade de dinheiro Mas sim riqueza emocional Se você pensar como uma pessoa pobre, você sempre será pobre Se você pensar como uma pessoa rica, suas chances de enriquecer são muito maiores Ah, tá Então tá bom É por isso que hoje vou falar das 10 coisas que os pobres fazem e os ricos não Estes hábitos foram tirados do livro Ah, tá Resumindo Você pegou um livro e que boa E transformou em artigo Cara, é muito fácil hoje você ser editor, né cara Editor, enfim Cara Ah, mano Os caras só pegam, fazem um resumo e pronto Pau dentro É igual aqueles youtubers que fazem vídeo de resumo de filme Enfim Esses hábitos foram tirados Tá Escrito Ah, tá O Segredamente Milionário escrito por T. Harvard Ecker Que descreve as principais diferenças entre pessoas ricas e pobres Cara, caju e castanha faz isso faz anos E nem por isso vocês veem eles sendo cultuados Enfim Para o autor, as crenças do pensamento e hábitos determinam o grau de sucesso de cada um Toda informação que seu cérebro absorve durante a vida, especialmente durante a infância É etiquetada e armazenada em arquivos que são acessados toda vez que você precisa tomar uma decisão Porra, que bom que você explicou o cérebro Uau Pô, esse cara tá achando muita linguista, tomando o cu, cara Não tem paciência pra isso não Ler é ruim demais Dessa forma, suas decisões serão pautadas nas suas crenças O problema é que nem sempre esses arquivos vão entregar boas decisões Principalmente se sua mentalidade financeira é a de uma pessoa milionária Não é de uma pessoa milionária É Eu deveria aprender a ler antes, mas vamos lá Para tomar consciência de diferença de mentalidade e rever alguns conceitos que podem prejudicar os resultados Eu apresento aqui as 10 coisas que pobres fazem e os ricos não Se você se identificar com alguma atitude de pobre na sua vida Comece a pensar como os ricos fariam Vambora, cacantibes 1. Pessoas pobres acreditam que a vida é algo que acontece Pessoas ricas criam a própria vida Então tá bom As pessoas com mentalidade pobre acreditam que a vida é algo que acontece Elas vivem como passageiros Deixam o destino ou forças superiores guiarem sua vida E cerem o controle de sua renda a outras pessoas Para pobres também costumam Não aprendi a ler mesmo não Pessoas pobres também costumam culpar outras pessoas ou situações externas pelos resultados Frases como Deus quis assim ou não era para ser são comuns Ok, isso tem que ter um pouquinho Geralmente pessoas pobres gostam muito de dinheiro Gastam muito dinheiro jogando na loteria No meu caso, como ouvinte já sabe, apostando no gozo Depositando todas as suas esperanças no acaso Claro ó, porra, muito melhor Seja nos investimentos, nos negócios ou em qualquer outra esfera da sua vida Agir assim não vai te levar a nada extraordinário Só resultados comuns O autor destaca que se quiser enriquecer Deve assumir o controle de sua vida Em especial vida financeira Nossa cara, na moral É muita enrolação, mano Por tópico Para ser bem sucedido Internalize Nossa As pessoas com mentalidade rica pensam Eu crio minha vida Elas estão ao volante E sabem que são as únicas responsáveis pelo próprio sucesso Você é ateu vagabundo, rapaz? Você é ateu vagabundo? Não agradece a Deus não Boiolinha Dois Pessoas pobres pensam pequeno Pessoas ricas pensam grande Você já foi fazer compras Passou várias horas Para encontrar produtos mais baratos? Será que essa economia valeu a pena? Nossa cara, chato, hein? Você fez bons negócios Ou apenas economizou um centavo Ai meu do céu Puta que pariu Economizar dinheiro não é uma coisa ruim É preciso cortar gastos para aumentar sua poupança De investimentos Mas é preciso fazer isso de forma inteligente Pense no quanto economiza comparado ao tempo que gasta Ai, tá, tá Só de cabeça, cara Porra Não é que ela esteja preocupada Não é que ela não esteja preocupada em economizar Elas apenas sabem Que essa economia Eu tô pulando, cara Eu tô pulando Não aguento, cara Pense bem Se você levar uma hora para encontrar o sabão em pão mais barato Para economizar sessenta centavos Então o valor da sua hora é sessenta centavos Ai, prostituta barata Pessoas ricas não se importam em pagar sessenta centavos Porque entendem o valor do seu tempo Ai, tá bom Entenderam, né, galera? Porra Se você consegue ganhar três reais pedindo Pedindo dinheiro no sinal Então faz isso Porque é melhor do que você dormir Entendeu? Porque dormir você não vai ganhar dinheiro nenhum Já pedindo dinheiro no sinal você vai ganhar três reais Ou seja, optimize Faça melhor, ouvinte Não durma em casa Durma no sinal Para as pessoas jogarem dinheiro para você Optimize seu tempo Três Pessoas pobres jogam para não perder Ricos jogam para ganhar As pessoas com mentalidade pobre Entram no jogo do dinheiro para não perder Elas jogam na defesa Onde sua principal preocupação é a sobrevivência Claro, porra O cara tá na merda Seu objetivo é apenas ter o suficiente para pagar as contas Quanto a intenção é essa É exatamente isso que recebe Pessoas de mentalidade pobre gostam de ficar confortáveis Sem se desafiar Porra, todo mundo gosta disso, entendeu? Até quem se arrisca Queria poder falar assim Não, não, eu já tô bem para não precisar me arriscar Enquanto isso As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar Sua meta é ter grande fortuna e abundância Para isso Se desafiam Saem da zona de conforto Blá, 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 blá Uma pessoa pobre vê obstáculos e risco em tudo Seu foco está nos problemas Ela pensa Eu até começaria um negócio próprio Mas há muita concorrência Provavelmente daria errado Pessoas pobres fazem escolhas baseadas no medo Ok, isso daqui faz sentido Já pessoas ricas se concentram em oportunidades No caso do negócio próprio Uma pessoa rica teria conhecimento sobre a concorrência Mas ao mesmo tempo focaria em trazer ao mercado Alguma coisa que atualmente esteja faltando Não se trata de ter pensamentos positivos Mas de como a pessoa se posiciona perante as adversidades Não é sobre pensar ou esperar que dê certo E sim fazer dar certo É, basta querer, ouvinte Enquanto o pobre vê dificuldade Tá, cara Eu já li essa merda, essa frase Vinte vezes em outras palavras, bicho Toma no cu, cara Cinco Pobres Pessoas pobres desprezam pessoas bem-sucedidas Pessoas ricas admiram pessoas bem-sucedidas Resumo Ninguém tá nem aí pro pobre, né Enfim Ah, pessoas com matalidade pobre Tem ressentimento de pessoas ricas Sim, isso tem muito mesmo É, o Becta, né Como dizem Tem muito Desprezo Desprezo não Inveja, né Das pessoas Enfim Elas frequentemente olham para o sucesso dos outros Com ciúme e inveja Então, se o pessoal Ai, cara Porra Sextrofa falando da minha merda, cara Ó Vou ler o Solto E vocês vão ver que é a mesma coisa Os ricos admiram outros ricos E buscam companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos Aí eu vou pular aqui, ó Se você não conhece pessoalmente alguém rico e bem-sucedido Pode se cercar delas Ao ler seus livros e assistir seus vídeos Isso Consuma Consuma Seis Pobres Pessoas pobres escolhem ser pagas por tempo Pessoas ricas escolhem ser pagas por seus resultados As pessoas pobres preferem receber um salário fixo Pois precisam de segurança e estabilidade Elas tracam seu tempo por dinheiro Tá O problema dessa estratégia é que Tempo é um recurso limitado Assim sempre haverá um máximo a ser ganhado Mesmo que se esforce Enquanto pessoas de mentalidade pobre escolhem ser pagos De acordo com o tempo Gastos ricos Preferem ser pagos pelos resultados que produzem Ah, isso daqui é ok Vamos lá Sete Pessoas pobres gerenciam mal o seu dinheiro E é mesmo Pessoas ricas gerenciam bem o seu dinheiro O rio A água desce Pra baixo O balão Sobe pra cima Pô, vai tomar no cu, cara Olha só Cara, isso daqui eu nem falei, cara Que se foda Seu Hernando vai ficar puto comigo Puta que pariu, cara Tem condição não Nossa, cara Tem mais dois artigos desse, cara Cara, eu tô sofrendo, filho Pessoas pobres trabalham pelo dinheiro Pessoas ricas fazem o dinheiro Trabalhar por elas Ai, tá, tá É isso Olha só Agora é dica do Sena Gostoso, entendeu Você pode pegar e trabalhar Pra conseguir 50 reais Entendeu Ou você pode pegar os seus 25 reais E jogar tudo no jogo do bicho E aí Como você obviamente vai ganhar Você vai ganhar tipo 200 reais Ou seja, o seu dinheiro Trabalhou por você no jogo do bicho 9 Pessoas pobres pensam que já sabem de tudo Ai, rapaz Agora eu levei um headshot Pessoas ricas Pessoas ricas aprendem constantemente Eu não Não vou aprender a ler Quero ser pobre burro Uga buga 10 Pessoas pobres escolhem Entre um e outro Pessoas ricas querem ambos É, meu amigo Parece que você é um Boiolinha Pessoas pobres acham que não há o suficiente para todos Cara, foram condicionados assim E que não se pode ter tudo Pô, mas pera aí Isso realmente Caralho, cara Pô, senão depois tu vira um Fred Mercury Pô, conseguiu muita coisa Pegou tudo pra ele E pegou outra coisa até demais Enfim Pessoas ricas acham que é o suficiente para todos E você pode ter tudo o que realmente quer Tá bom, então Enfim Já foi pro resumo do cara Nossa, cara O cara fez isso tudo E depois escreveu um resumo Ah, foda-se Tarde demais Fechei o link Ops, perdeu-se Vamos lá Conheça Agora o próximo, né Ah é, eu tenho que fazer vrum nas transições Vrum Tá aí Conheça cinco hábitos que geram pobreza E aprenda como evitá-los para viver melhor Se é uma craque Beijar viado na boca Não, brincadeira Enfim Conheça cinco hábitos que geram pobreza E aprenda como evitá-los Cortar gastos Economizar Investir É de fato Caminho para a riqueza Porém, no meio desse percurso A gente se depara Com vários desafios E alguns deles São hábitos que estão nos impedindo De seguir essa jornada De uma forma mais eficiente Então tá bom Já vamos pro próximo Hábito um Não ter objetivos definidos O primeiro hábito é Não ter objetivos definidos Quem tem esse hábito Não sabe o quanto está perdendo Concordo Tem uma meta Até para quando você descansar um pouco Enfim É algo muito poderoso E um super aliado Para uma vida mais rica E de realizações Saber o que quer conquistar Tá, aí os caras começam a achar linguiça Nada melhor que o gostoso Que o gostosinho Que o gostinho De realizar alguma coisa Mas isso é preciso Mas para isso é preciso saber O que quer Ter isso bem definido E correr atrás Nossa, os caras escreveram 50 linhas aqui Tipo, já entendemos, né? Parça Como resolver Escreva seu objetivo Em algum caderno Ou celular Mesmo que pareça Impossível Seu objetivo Foi muito grande Vido em pequenas etapas A gente estava ok Analise sua rotina E seus robos Talvez a vida esteja tão corrida Que nem te permite mais sonhar Caralho, isso daqui É triste, cara E você até já esqueceu O que gosta de fazer Tá Hábito dois Começar E nunca terminar As vezes a eleição Acaba, né? O segundo hábito É começar Algo e não terminar Provavelmente Você não tem noção Do quanto isso te prejudica De formas diferentes Além de estarmos perdendo Nosso tempo Começando várias coisas E abandonando pelo caminho Estamos desperdiçando dinheiro Sem sair do lugar Sim A gente pode mudar De ideia? Sim Com certeza Isso é super normal Com tudo Se você costuma largar na metade Mais do que terminar O que começa Cabe um grande alerta aqui Pois você está ficando Cada dia mais pobre Ok Vamos lá Como resolver Evite muitas coisas No meio do caminho No meio do caminho Da vontade de parar Resista e siga em frente É Enfim, ouvinte Você está entendendo já Mais ou menos Hábito três Viver se comparando É Aqui ó Já é um ataque forte É um ataque ao loquismo Entendeu? Pô Seu pão maior Pô Meu pão menor E perdi E desenvolver Acho que todo mundo Em algum momento Da vida Se comparou Com outras pessoas De uma forma negativa Se ele tem Porque eu também Não tenho Esse hábito É capaz De nos paralisar Nos colocar Para baixo De uma forma Muito poderosa Além de ser Super injusto Às vezes Não tão injusto Mas ok Não existe Uma comparação Que de fato Seja real Concordo Tá Vamos lá Como resolver Não ver Canal do quista E Começar A Tomar zinco Virar Para a parede Assobiar no escuro E outros Talvez Esse seja um dos hábitos Que mais vai exigir De você Uma rotina de policiamento Evite Seguir pessoas Como famosas No instagram Porque muitas vezes Ao invés de te inspirar Isso acaba te deixando Frustrado E mal consigo Ah mas aí tem que ser Muito bolinha Enfim Faça Seu caderno De gratidão Ah tá Tomar no cu O objetivo De sempre lembrar De agradecer Que já tem de bom Vai rezar Porra Caderno de gratidão Tomar no cu Ah teu boiola Hábito 4 Responsabilizar os outros Pelos seus problemas Ai Ela me deu um fora Porque ela só gosta De não sei o que Não sei o que Ah bababababá Mamabababá Eu sou beta Tá bom Tá bom Como resolver Aprenda Cara eu tô dando um resumo Aqui pra vocês Vocês não tem ideia Ouvindo Se vocês soubessem O tanto de groselha Assim De linguiça De encher linguiça Que tá aqui Cara Puta que pariu Vocês iam falar Nossa cena Muito obrigado De nada Ouvinte Aprenda a perdoar Enxergar Ai Ô papo de coach Tem como não Cara Sabe o que Você sabe O que tem que ser feito Só que aí Pfff Os caras elaboram Demais Uma coisa simples Cara Pra Ai Ai E nesse Um monte De coisa Que eles vão escrevendo Eles continuam lá Um monte Eles colocam um monte De propaganda No final Meu amigo É só pelo clique As pessoas Supostamente A pessoa que Supostamente É culpada Foi apenas Uma ferramenta Usada Para Que Você possa Tirar uma lição Positiva Disso tudo E sair Dessa ainda Mais forte Faz parte Nos magoarmos Ficarmos Triste Tudo Ah Mas Só Boi Olha Cara Hábito 5 Mínimo Esforço Ou só O que É pago Para Fazer Sim Se você Tá Num concurso Algo assim Faz o mínimo Entendeu Vai aproveitar Sua vida Irmão Puta que pariu Vai sugar Conclusão Conclusão Esses são Cinco hábitos Que te deixam Mais pobre Com certeza Estão impedindo De alcançar Todo o resultado Que você merece Merece mesmo Se merecesse Teria alcançado Entendeu Porra Tomar no cu É só Ai 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 É Culpe Atrás de culpe Porra Mais um Porra Vou até Tomar uma água Agora Porra Sete hábitos Que não te deixam Sair da pobreza Um Os pobres Compram passivos Primeiro hábito Do pobre É comprar passivo Ao invés De investir Em ativos Cara Eu não sei Se eu já li Esse texto Em outra cena Outra cena show Não sei Não sei Por outro lado Os passivos Em resumo Ativos São tudo aquilo Que colocam Dinheiro No seu bolso Por outro lado Os passivos Tiram dinheiro Do seu bolso Pagando No cozinha Do fanboy Né Ouvinte Os pobres Compram passivos E quando os ricos Compram ativos Sendo assim Sempre que ganha Dinheiro O pobre Já pensa Em comprar Ativos Como casa Eu já li Eu já li Esse texto Ô Hernani Aí Você Deu Um Um Revestreze Hein Porque E agora O que eu faço Não tem Minutagem Suficiente E E E deu Então o que eu vou fazer Tem um cena show Aqui que foi postado Que eu recebi Um comentário Direto do ouvinte Que eu queria Muito ler ele E Tem a ver Com investimento Vocês vão ver O ouvinte O ouvinte relatou Aqui Direto Na caixa De comentários Deixa eu ver Deixa eu ver Ai papai Aqui Vamos lá Eu acho que dá Pra falar O nome do ouvinte Enfim A casaca E ai cena Cara Segui seu conselho Se não tem Ferrari Aluga E fui numa GP Porém Não estava Com a cabeça Pra isso Fiquei nervoso Por nunca ter ido Então Se você nunca Foi numa GP Pega Pelo menos Duas horas Quando você Contrata uma hora É um preço A segunda hora Ela já sai mais barato Por que? Porque se você nunca foi Você vai ter aquela pressão Entendeu? Então você pega Troca uma ideia E cara Por que que parece A GP conversa muito bem Afinal Boa parte Das pessoas Tem esse mesmo problema Precisa conversar antes A primeira GP Cara É sempre Sempre complicado Enfim Fiquei nervoso Por nunca ter ido Acabou que eu gastei Meu dinheiro A toa Pois o negócio Não subiu Tô rindo Mas com peso Na consciência Tá meu amigo É A dama Soprava o bastão Encapado Na arma Pô Aí você também Vacilou Pega uma GP Que faz o Quietinho No pelo Na moral Ou Papo 10 Látex é ruim demais Pelo amor de Deus A dama A dama A dama Soprava o bastão Encapado Mas o fogo Não ardia Porque ela escreve bem Demais Não tinha Comburentes O suficiente Pra iniciar A ignição Eu não sentia Nada A puta Literalmente E figurativamente Ainda Cobrou um adicional Pela borracha Como assim cara Porra Não Ó Papo 10 Sempre Vai com a sua Com o seu próprio látex Meu amigo No fim Não gostei Acho o Ornanismo melhor Queria relatar Isso mesmo Então Já Já tô aqui É Meio que respondendo Né Essa parada De como resolver Essa situação Porque Não é que você Não gostou Da experiência É que Essa experiência Foi paia mesmo Você tem que procurar Uns negócios Qualquer coisa Antes Me chama No twitter Eu acho que Arroba Vrum Senna E A gente Acha aí Uma GP Interessante Pro C Aí Eu falei Que ia ler Isso Num episódio E Acabou Que é esse Aí Ele mandou Já que você Irá ler Num episódio Complementarei Mais Com Com mais Contexto Pô Cara Gente Fina Demais Eu tenho Hábito Religioso De me Autordenhar Algumas Vezes Por dia Ah Isso Daí É complicado Hein E Na Fatídica Data Que eu Fui Até A GP Não foi Diferente Eu tenho Certeza Que isso Influenciou A minha Performance Outra Coisa É Você tem Que repor Zinco Entendeu Ou Parar Com essa Ordenha Nervosa Aí Porque Zinco Faz Falta Quando Fui Até O local Constantemente Temia Por minha Vida É Isso É Isso é Complicado Cara Quando é Atendimento Assim No Local Dela Cara Dificilmente Por exemplo Se tá Anunciado Num site Legal Dificilmente Vai Dar Merda Saca Porque Afinal Ela tem Que Ter uma Boa Como é Que eu posso Falar Performance Com o Público Como Nunca Havia Ido Até Uma Ficava Pensando Que correria o risco De alguém Me dopar De roubar Meus Órgãos Não Principalmente Se for Mais de 150 reais Cara Dificilmente Isso vai Acontecer Agora Se for Abaixo Aí Eu Ficaria Um Pouquinho Bolado Medo Totalmente Irracional Felizmente Não Me Dominou Mas Vez Ou Outra Suava Na minha Cabeça O que Me Deixava Preocupado Sim Então Mas é por isso Que eu falo Você tem que pegar Troca uma ideia Cara 20 minutinhos Só trocando uma ideia Sei lá Que a pergunta Pô E aí Como que você Entrou nisso Não sei o que Juro Tenta 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 ser psicólogo De puta Você escuta Um rolê Muito doido E com isso Também você Acaba Desacreditando Total Na humanidade Feminina Minha Ah tá Cabeça que me deixava Preocupado A minha sensibilidade Como já é De se esperar É mínima Então Borracha Cara Não adianta Bicho O quietão Tem que ser No pelo Cara Tem que ser No pelo A borracha Só bloqueou Ainda mais Meus receptores De dopamina Eu não sentia Quase nada Com a GP Parecia que Meu fato Estava dentro De uma sacola Plástica Imersa Em água Fria Então Tem a camisinha Mas aí tem também Pô Se você se ordenha Várias vezes ao dia Você já deve Tá consumindo Um tipo De De conteúdo Mais trash E praticando A masturbação Mais pesada Como é que o pessoal Chama Death Grips Que é A pegada Da morte Que é aquela punheta Que você tá quase Arrancando o pau Foda e virando Trans Enfim Então Tem fatores Acumulativos Mas eu acho Que Dá pra você Equilibrar isso E conseguir Uma boa experiência Enfim O meu único Arrependimento No dia Foi ter Perdido dinheiro Mas Encaro Como aprendizado Pra nunca mais Ir em GP Não Que isso Amigo Tem que tentar Você não pode Perder a fé Assim não Nunca mais Ir em GP Com preocupação Na minha cabeça Ah tá Não Tudo bem Ok Ok Nossa Que alívio Sim sim E de cabeça cheia Não A não ser que Você vai Você paga Uma hora Mais Por exemplo Tem para Sei lá Que cobra 250 Uma hora Só que aí Duas horas Ela cobra Tipo 350 Então Cara Você tá se garantindo Ali E vê se não tem Limite de gozada E Você vai Tá tranquilo Cara Sacou Porra Cara Eu acho Que essa Esse comentário Aqui Cara Simplesmente Salvou Esse episódio Porque Puta que pariu O papo de coach É pesado Pra eu ler Cara Agora Isso daqui Eu posso Ficar horas Cara Ajudando Como encontrar A GP Perfeita O que é Uma grande Dica de investimento Ouvinte Enfim Eu sou Cena Gostoso Você acabou De escutar Cena Show Eu faço Lives Na Twitch Acho que Ainda faço Quando esse Episódio For pro ar É Twitch.tv Barra Cena Gostoso Vurum